Olá, minhas lindas e meus lindos! Vamos bordar comigo mais um desenho para pano de copa, pano de prato, como vocês chamam aí no lugar de vocês. Então, para não ficar com muita conversa e nem empaiar muito tempo, vamos pegar no bordado, que já está bem andado e deixei um passo para fazer com vocês, ok? Vamos lá, esse aqui é o desenho para quem quiser tirar, desenhar e já está aí. Nesse bordado eu usei essa linha de peça, meada, e usei também a preta, usei a amarela, usei branca, apenas eu estou mostrando a vermelha, porque aqui tem mais agora, as outras estão tudo pouquinhas. E vamos lá que a gente vai preencher a asa desse ponto aqui, com esse pontinho bem fácil. Você coloca assim a agulha, ainda estou com a agulha aqui número 8, e pega aqui, ó, e aqui você prende. Certo? Vamos lá, fazer mais um. Aqui, segura com a mão, coloca aqui, tá vendo? E aqui você... E aqui você... Tá vendo? Aqui, agora aqui você vem, faz o Vzinho, e aqui você prende ele. Certo? Tem que ser tudo juntinho, porque isso aqui é ponto para preenchimento. preenchimento. Certo? Tá vendo aí? Você bota assim. Se você não souber fazer daquele modelo, você faz desse. Certo? Olha, veja. Como é fácil. você pega de uma pontinha a outra, colocando no mesmo cantinho aqui, ó. Você lembra do ponto V que eu ensinei para vocês? Ele é um ponto V. Tá vendo? Porque se não for assim, não fica bonitinho, não. Pintinho, as peninhas do pintinho, você tem que ficar assim. Tá vendo? De boto. A linha tá curtinha, mas eu não quero tirar agora a linha. aqui eu vou arrematar e vou colocar mais uma perninha de linha para a gente terminar essa asinha aqui, ok? Mais um pontinho, você vem para cá, ó. com ele, tá aqui. E aqui você vem... aqui. Aí você vem com ele aqui, ó. O importante é preencher. Não importa que se ficar um grande, se ficar um pequeno, porque isso aqui é ponto para preenchimento. E aí vai lá. A melhora. E agora a gente vai terminar isso aqui, viu? Ok? Deixa eu trocar a linha. Pra você que não entendeu o ponto porque estava muito miudinho, vou fazer ele grandão aqui pra você ver, viu? O ponto é esse aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse aqui é pra quando for uma galinha bem grande. Tá entendendo? O ponto é esse. Quando for uma galinha menorzinha, você vai diminuindo o ponto. Vai diminuindo o ponto. Até chegar nesse nível aí do pintinho, tá entendendo? Vai diminuindo. Sendo que você vai preencher tudinho dentro da mesma proporção onde tiver o desenho. Aqui. Tá vendo? Acho que agora deu pra você entender. Os pontinhos que eu preenchi foi esse aqui, é esse aqui. Sendo que isso aqui é todo um juntinho do outro. Certo? Então, se você gostou, deixa o meu like e compartilha. Mas só que eu ainda vou terminar esse aqui com vocês, viu? Nada não. O que eu vou falando? A bracinha, a perninha, que é o ponto correntinha todinho ao redor. Isso aqui você tem que fazer na galinha todinha. Tem que fazer na galinha toda esse contorno. Antes de você bordar, você tem que fazer esse contorno. Ou de meio ponto, ou ponto atrás, ou este ponto correntinha bem miudinho. Tá vendo como ele é miudinho? Ó, a agulha, ó. Dentro da laçadinha aqui, ó. Pra poder ficar bem bonitinho a sua galinha, bem aplicada. Você pensa que é tecido que tá nela, mas não é. É seu próprio bordado. Certo? Aqui você bota para baixo. E a gente já terminou a nossa galinha. Certo? Agora vocês... Eu vou mostrar a vocês agora. O paninho bordado. Ele todo terminado. Do jeito que é a galinha, é o galo. É o pintinho. Tá vendo aí? Dá pra você... Isso aqui é um paninho de copa. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, compartilha com alguém que você sabe que gosta de bordado. Compartilha com alguém da família, pra crescer, ouvir o canal. E ative o sininho pra vocês receberem as notificações de todos os bordados que eu colocar, certo? E façam pra vocês nas suas toalhinhas de prato. Aqui eu estou bordando com algodão fino. Que é muito bom pra fazer pano de copa. E eu deixo um abraço no coração de todas vocês. Muita gratidão. Estou orando muito por nós todas. E pedindo felicidade pra todos nós. Que esse Natal seja bem bom pra gente. Vamos bordar e fazer novidade, ok? Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo com novidades. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!